Fala galera, tudo bem com vocês? Como nós sempre fazemos, eu estou aqui gravando um vídeo para atualizar vocês sobre o meta atual. Meta esse é que na verdade não mudou muito em termos de composição ao patch passado, mas temos sim algumas composições novas aparecendo, e uma mudança de prioridade de quais composições estão mais fortes atualmente, certo? Não vou enrolar muito aqui, a ideia é justamente que vocês aprendam quais são as melhores composições. E sempre que eu demoro para trazer um vídeo desse tipo, galera, é porque eu ainda acho que não tem necessidade de gravar um vídeo novo de composições. Então fica à vontade de assistir o último vídeo que eu gravei de composições, porque ele provavelmente se mantém até então, certo? Eu peço por favor que se você gostar, você deixe seu like, se inscreva no canal, e sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, vamos começar aqui pelas principais mudanças. Como vocês já sabem, eu gravei um vídeo analisando o patch, né? O patch relativamente teve mudanças importantes, e uma delas foi o rework que nós tivemos em Hextech, e agora ele escala diretamente com o estágio que você está. Dito isso, Hextech está aparecendo como a principal composição do meta, a mais forte, normalmente uma civil basta para te estabilizar, para você conseguir ir para o 8, e a ideia é justamente uma composição vertical, ou seja, você começa com Hextech e vai escalando 2, 4, 6, até conseguir o máximo possível, e daí as sinergias que você conseguir trocar. Como aqui nesse caso nós temos apenas 7 slots dado ao All-Star, a gente complementa a composição com a vai, e provavelmente isso aqui tem que ser suficiente, lembrando sempre que a sinergia de Enforcer, né, passa a ser uma sinergia que funciona somente com 3 peças, então essa vai aqui, ela é relativamente substituível. A gente deixa aqui, porque ela é uma peça que complementa bem a sua linha de frente, certo? Como vocês já sabem, o dano da Severe, ela é, na composição Hextech, né, na verdade, ela é, em sua maior parte, dano de AP, ou seja, poder de habilidade. Isso significa que você quer apenas velocidade de ataque e itens que quebram a resistência mágica do time oponente. Justamente por isso que a Faca de Static e a Guinsoo são itens importantíssimos para uma composição que você está na vertente de Hextech e a Bandana de Mercúrio, justamente porque é um item que dá velocidade de ataque e acaba funcionando muito bem como um item defensivo para se vir. Lembrando sempre que o máximo de Zicks que você conseguir é muito importante para essa composição, e também os itens de tanque para listar, porque é uma comp que demora muito para matar o time oponente, então você precisa de uma linha de frente forte. Então, itens de tanque como Placa Gargolítica, Colete Espinhoso, Garras do Dragão, War Mog, e assim por diante, são mais do que bem-vindos. É uma composição que você acaba ganhando meio que na resistência, digamos assim, os combates tendem a durar muito, certo? Uma menção importante também é que Hextech, quando você consegue colocar 8, acaba se tornando uma grande condição de vitória, e isso você vai conseguir normalmente apenas com aprimoramentos ou com espátula, certo? Se você tiver aquele aprimoramento, por exemplo, Coração de Hextech, que considera seu time que tem um Hextech a mais, você consegue, por exemplo, colocar 8 Hextech já no nível 8, e isso te estabiliza muito. A princípio, essa está sendo a melhor composição do patch até o momento, beleza? Como próxima composição, e eu gravei um vídeo sobre ela, e também está bem dominante no meta atual, é a composição de cano duplo associado a Arcanistas. Ah, vocês me perguntam, mas por que cano duplo com Arcanistas? É porque tanto o Lucian quanto a Jinx, galera, beneficiam muito bem do poder de habilidade, é a principal sinergia que funciona com eles depois do cano duplo. Então essa composição está escalando muito bem, e também ela tem um mid-early game muito forte. Sua principal condição de vitória normalmente vai ser a Vex e o Lucian 3 estrelas, mas você consegue muitas vezes garantir um top 4 apenas com o Lucian 2, certo? É muito importante que você consiga chegar no nível 8 o quanto antes, porque a Jinx é um estalo para a sua composição, ela acaba melhorando muito, ela é um power cap muito grande para a sua comp. E de forma geral, o Lucian não fica associado apenas a itens perfeitos, tá gente? Eu estou mostrando aqui quais são os itens perfeitos, mas a verdade é que o Lucian funciona com qualquer tipo de itemização de forma geral de base AP. Então aqui nesse caso seria Gumi, Manopla e Mãos da Justiça, mas por exemplo, eu conseguiria jogar tranquilamente com o Lucian de pistola Hextech, Abaddon e Mata Gigantes. E não precisa ficar preso necessariamente a esses itens, certo? Lembrando sempre que a espátula de Arcanista é muito forte para essa composição, e normalmente você vai estar utilizando ou no Lucian ou na Jinx. Vai depender de qual peça você irritar primeiro, e qual peça você tem um slot aberto também. Itens de tanque na Vex, Blanca, Gargolítica, Coleto e Espinhoso. Se você conseguir uma Bandana de Mercúrio, é mais do que bem-vinda para ela não ser jogada para longe por conta de Sing, de Sindras e assim por diante, até as minhas Magistars. E os itens que sobrarem você vai estar utilizando ou no Mausahar, ou na Jinx, ou no Viktor, ou na Ary. Vai ser normalmente o que sobrar, certo? Não acho que precisa mais canos duplos, normalmente você utiliza o Kork para procar Iordle, mas depois você acaba se desfazendo dele, certo? A ideia aqui é justamente Lucian, Jinx, e o maior número de Arcanistas que você conseguir possível, certo? A próxima composição que apesar dos nerfs continuar muito forte é a composição do Warwick. Ela é uma comp de Slow Hold nível 6. Se você não sabe o que é Slow Hold, tem vídeo na descrição ensinando. E o principal item do Warwick, sem sombra de dúvidas, é a Titânica. É o melhor item para ele possível. Essa composição não funciona sem esse item. Depois disso, lembrando sempre que você vai fazer Open Forte, você vai fazer Slow Hold, então você tende a procurar por itens perfeitos. Eu jogaria com essa composição visando itens perfeitos mesmo. Então, depois da Titânica, o que você vai buscar é por Bandana de Mercúrio, seguido também da Gilson, certo? Itens de Tank que você pode estar colocando no seu Zaki. Itens de Mana e AP você vai estar utilizando na Queen. Então, Shojin, Manopla e assim por diante. Itens de Utilidade e outros itens de Dano AD que sobrem na sua composição no Trinda. O Trinda funciona muito bem com Zix para bufar o seu time. Ele funciona relativamente ok também com o Coração Congelado porque o giro dele normalmente vai para a linha de trás do time oponente. E também outros itens, né? A própria Titânica, o Gumi, o último Sussurro e assim por diante, certo? É uma composição de Slow Roll para você bater Warwick, Queen e, se possível, o Zaki e Trindamere 3 estrelas, mas não é mandatório, beleza? Como próxima composição, eu gostaria de dar só uma outra versão de canos duplos que é uma versão onde você visa também o GP e a Morgana. Aqui, galera, normalmente você vai para essa composição quando você vai utilizar o GP Carry. Eu estou deixando o Lucien aqui só para mostrar quais são os itens para ele caso você decida ir para ele. Mas, normalmente, isso aqui é uma versão para você jogar de GP, tá? Então, você vai deixar o GP no Socialite associado também ao maior número de canos duplos possíveis e, daí, uma linha de frente forte para essa composição acaba sendo a Morgana que vai estar utilizando os itens de tanque, certo? O GP funciona muito bem com itens de espada e luva. Ou seja, o último Sussurro, Sedenta, Gumi, Titânica, entre outros itens que funcionam muito bem nesse GP onde a sua principal condição de vitória vai ser o GP e a Morgana 3 estrelas, certo? Você pode digitar outras peças também, como Lucien, Nari e Senna. Mas o foco aqui vai para a Morgana e para o GP de fato, beleza? É uma composição de Slow Hole no nível 7 barra 8. Normalmente, você vai querer fazer o Slow Hole no nível 8 porque você quer encontrar a Jinx, que é um Power Cap muito grande para a sua composição assim como a outra composição do Lucien que a gente já gravou. Mas, se você estiver perto de digitar um GP no 7, um GP 3 no caso, você pode ficar no 7 até irritar ele e, daí, sim, depois partir para o nível 8 para ir atrás da sua Jinx, certo? Como próxima composição, nós temos a composição do Draven. Na minha opinião, essa aqui acaba sendo a melhor versão do Draven, certo? Ela funciona também com 5 Galantes, é uma composição ok. Mas, para mim, se você quer jogar com Draven Carry, você quer utilizar 4 Clockworks. Principalmente porque, se você tem o Draven, você quer a Camille. Se você quer a Camille, você quer trocar a sinergia Clockwork junto do Jinx para a Zere. E, daí, você acaba colocando duas peças que são muito fortes simplesmente por serem peças, que é o caso do Zillian e da Orianna, certo? E, daí, itens de tanque na Leona não tem muito segredo. Itens de dano bruto no Draven. Mata Gigantes, Mãos da Justiça, Gumi. E outros itens funcionam muito bem para o Draven também. O próprio Último Sussurro funciona bem. A própria Guinsoo, Lâmina da Morte, Hunan e assim por diante. Não precisa ficar preso a itens perfeitos nesse caso. Uma coisa que você tem que se atentar é que é importante, relativamente importante, que você tenha o Draven VIP. Se você não sabe como forçar um VIP para a sua composição, eu gravei um short, um vídeo de menos de um minuto, como forçar o seu VIP, certo? E ele te ajuda bastante a como você vai estar procurando especificamente por um campeão VIP da sua escolha, certo? Próxima composição é uma comp de Slow Hold nível 5. É a composição do Twitch, que continua muito forte no meta. É uma comp onde você quer bater inúmeros custos 1, 3 estrelas. Isso é o Twitch, Camille, Singed e EZ, certo? São as quatro peças mais importantes, mas principalmente o Twitch e a Camille. E, assim, para você ir bem na partida de fato, o Singed e talvez o EZ, certo? Os itens do Twitch, normalmente, você quer buscar por itens perfeitos. Isso significa que você vai fazer Slow Hold e também Open Forte, que Open Forte nada mais é do que você forçar uma sequência de derrotas no começo da partida, priorizando economia e prioridade no carrossel. E daí, sim, você vai buscar por itens de arco e luva. Os itens mais importantes do Twitch acabam sendo o último sussurro, o Nã e o Gumi do infinito, certo? Eu, normalmente, não jogo o Twitch sem ser com esses itens, mas você pode estar substituindo o Gumi, por exemplo, por Lâmina da Morte. Você pode estar substituindo o Nã por outro item, mas a parada é que o Twitch de Hunan funciona muito bem, porque agrega muito dano em área para essa composição, que acaba fazendo muita falta. Itens de tanque na peça 3 estrelas que você bater, pode ser na Camille ou no Singed, vai depender de qual peça você bate mais rápido, para ser sincero. E itens de utilidade no seu Echo, principalmente o Coração Congelado no Echo, que é um item fortíssimo. E outros itens, como é o caso de, por exemplo, Trap Cloud e Zix, correto? Próxima composição, e é uma composição de Slow Hold no nível 6, é a composição do Talon, que está cada vez mais crescendo no meta, tá? Ela está com status bem fortes no meta atual, e ela é uma composição de Slow Hold no nível 6, e depois você vai upar para o nível 8 para colocar 2 assassinos, certo? Então não precisa ficar preso a essa ideia aqui de 4 assassinos no começo. A ideia é justamente você fechar o Talon 3 estrelas, e de brinde, se você conseguir o Blitz, a Syndra e a Zaira são mais do que bem-vindos, mas o mais importante, de fato, acaba sendo o Talon, certo? O item mais importante do Talon, na minha opinião, acaba sendo a Bandana de Mercúrio, gente, porque ela funciona muito bem para counterar certos controles de grupo que o Talon acaba tomando, seguido também do Canhão e do Gume do Infinito. Mesma ideia, gente, você não quer ganhar no começo, isso significa que você tende a buscar por itens perfeitos no Talon, certo? Mas outros itens funcionam muito bem também, como a pistola Hextech, que funciona muito bem para curar o time oponente, time oponente não, o time aliado, perdão, mata gigantes, acaba sendo um item ok também, e assim por diante. Itens de utilidade no Eco, Coração Congelado, Zix, e assim por diante, e itens de tanque na sua Leona, correto? Como próxima composição, nós temos a composição da Irelia, já falei dela inúmeras vezes, essa aqui é só uma das versões da Irelia, tá? Existe uma versão de Irelia com Bruisers também, que seria Brutamontes, existe uma versão de Irelia também com Inovadores, mas, na minha opinião, essa aqui acaba sendo a melhor versão da Irelia, e a mais padrão também, correto? A ideia é justamente você rodar itens de luva e espada na Irelia, então aqui eu montei a build ideal para ela, certo? Que seria a última Sussurro Gume e a Bandana de Mercúrio, mas a Irelia funciona com inúmeros itens, isso é, Sedenta, Titânica, Mata Gigantes, e assim por diante, são itens muito fortes para ela também. Itens de tanque você pode estar utilizando no Brawl, preferencialmente, itens que sobrarem de Scrap, e assim por diante, na Jinx, normalmente, e itens de utilidade no Eco, como vocês já estão cansados de saber, o Eco de Coração Congelado é simplesmente quebrado, galera. Pega o Eco, pega o Coração Congelado, e fica snipando o Carrier do time oponente, que vocês vão ver a diferença que faz para as Team Fights, certo? Próxima composição, também estou cansado de falar dela, é a composição da Arya com transgressores, certo? Cinco transgressores associados a pequenas energias, isso é, um encantador, um arcanista, e também um intelectual, isso é, Silco, Victor, e também, como peça que eu falei? A Oriana, isso, certinho. Então, itens de tanque na sua Morgana, placa Cargolítica, colete espinhoso, garra do dragão, e assim por diante, War Mog, Redenção, todos esses itens tendem aí para a Morgana. O principal para a Arya, nesses casos, galera, acaba sendo o Buffy Azul, e também a pistola Hextech, essas que utilizam muito bem esses itens, acaba sendo o Malzahar, agora nem tanto depois da mudança que a mana dele virou 80, mas principalmente o Brand VIP, ele é muito utilizado como holder de itens da Arya, certo? Buffy Azul e a pistola Hextech, associado a um item de dano, Rabadon, pistola Hextech, não, perdão, Manopla, e assim por diante. Sua principal condição de vitória, acaba sendo encontrar o Victor e o Silco, certo? Outros itens de AP que você possa vir a encontrar, você vai estar utilizando o Victor, e você vai utilizar o Silco para buffar a mana, perdão, quase que comenta um erro aqui, a Arya já começa com mana full, você pode estar utilizando o Silco para buffar a Oriana e o Victor, certo? Ou então a Zyra, e essa é a sua principal condição de vitória. Próxima composição é a composição da Miss Fortune, que antes utilizava o Jace, pode estar utilizando ainda, tá? O Jace é muito importante para a composição em alguns cenários, porque ele aumenta a velocidade de ataque da sua linha de trás, mas não é mandatório mais, agora já que Enforcer funciona apenas com 3, não é mais 2 e 4, e a ideia é justamente você ritar a Miss Fortune 3 estrelas, a Miss Fortune é simplesmente muito, muito, muito forte quando você rita lá 3 estrelas. Isso significa que é uma composição de Slowhole no nível 7 barra 8, certo? Itens de tanque serão utilizados na sua vai, e itens de AP bruto na sua Miss Fortune, Shojin, associado a item de dano. Pode ser Manopla e Gumi, pode ser Rapadão e Mata Gigantes, e assim por diante. Outros itens de dano que você possa vir a encontrar serão utilizados no Jhin, certo? É uma composição muito forte, mas que de alguma forma você precisa chegar na Miss Fortune 3, do contrário, você vai muito mal. A ideia é que você feche a Miss Fortune lá para o estágio 5, mais ou menos, porque é nesse ponto que a comp começa a decair muito, beleza? Próxima composição eu fiz um separadinho aqui, galera. Opa, quase que eu troquei aqui sem querer. É... Não, calma, voltei. Próxima composição é uma composição que eu fiz um separadinho aqui, galera, que é inovadores justamente associado a múltiplos carregadores. Quem viu alguns vídeos meus já sabe como isso funciona. E a ideia é justamente você rodar esses 5 inovadores associado a um desses carregadores e as sinergias dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você quer chegar com 5 inovadores mais Draven, você vai estar utilizando a Camille para procar Clockwork e também Desafiante, certo? E se você quiser jogar Direlli e Sivir, você vai estar querendo utilizar o NAR, por exemplo, e de repente outros Socialites. O Kha'Zix não precisa de nenhum, normalmente você vai querer buscar por 3 Socialites, e o Jhin você vai procar justamente Clockwork, você pode procar 4 clocks, ou você pode sair procando Sniper. A ideia é justamente trabalhar 5 inovadores, um desses carregadores e várias pequenas sinergias. Em muitos cenários, você vai querer buscar por 3 Socialites, certo? E os itens vocês já sabem, eu já cansei de falar, itens de Ujin de espada e luva e arco, Irelia a mesma coisa, Kha'Zix, mesmo os itens da Irelia, todas essas peças aqui acabam compartilhando as mesmas itemizações. Gumi, Último Sussurro, Guinso, Mata Gigante, Sedenta e assim por diante, certo? É um jeito bem flexível de você se jogar em torno dos inovadores. Por fim, a última composição que nós temos no meta é a composição de Renata, é uma composição meio difícil de você chegar nela, porque é uma composição que demanda você encontrar 3 lendárias, isso é, o Silco, o Victor e o TK, então normalmente você tem que ter um early game muito forte, o jeito mais comum de você chegar nessa composição é por meio de mercenários fazendo lose streak, depois dando um cashout, pegando uma grande recompensa, certo? Itens de AP bruto virão no Victor, é muito importante que você tenha esses itens no Victor, ao mesmo passo que você tem itens importantes na Renata, que acaba sendo a Morello, o principal item da Renata, e daí você pode buscar por outros, como o Buffy Azul e a Pistola Hextech. Itens de tanque irão na Vai, certo? Então, é, colete espinhoso, garra do dragão, titânica, capa de fogo solar, e assim por diante, acabam funcionando muito bem pra essa composição. O mais importante aqui é que você poupe vida o máximo possível no começo e meio de jogo, pra chegar no nível 8 e roletar atrás das suas lendárias. Não precisa do Victor 2, do Silco 2, do TK 2, mas você precisa chegar pelo menos em um Silco, um Victor e um TK, junto da Vai 2 e da Renata 2, beleza, galera? É uma composição que não é tão fácil de se jogar, mas que se você chegar nela, com certeza você vai bem na partida, certo? Bom, galera, essas aqui são as principais composições que estão rodando no meta atualmente. Caso algo mude, eu trago aqui um novo vídeo pra atualizar vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho